Como você aí pediu, e a Nayeon que também já está analisando o Google Maps a fim de trazer novos Pokestops e novos ginásios pro mundo Pokémon GO aonde não tem nada no mapa ou tem poucos pontos eu prometi trazer um vídeo como que cadastra novos pontos no Google Maps e eu vou ensinar direitinho pra você aqui, tanto pra celular quanto no computador também, tá? E se você já se interessou no assunto, gosta de Pokémon GO, dicas de gameplay não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações pra receber tudo do jogo e agora vamos pra esse tutorial que eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba A primeira coisa que você aí vai precisar fazer, rapaziada, é ter instalado no seu telefone aí o Google Maps, tá? No iOS você vai precisar instalar, no Google, né, no Android você não vai precisar instalar que vai vir instalado no sistema Android aí, tá? A primeira coisa pra você cadastrar um novo ponto aqui no Google Maps é clicar aqui embaixo, aqui no canto inferior direito, no botão de mais ali, contribuir ali, beleza? Ficou azulzinho e agora a gente vai clicar aqui em adicionar lugar, beleza? Clicamos em adicionar lugar e agora a gente pode escrever as coisinhas aqui, os nomezinhos que você tirou foto lá que você quer cadastrar, tá? Clínica Casa Santo Anjo aqui, né, é o que eu digitei aqui, beleza? Não é a mesma coisa ali porque antigamente isso aí era apenas uma casa de idosos e agora virou uma clínica mesmo médica lá, tá? Então é por isso que ele tá pedindo, perguntando se é o mesmo destino, só que é diferenciado agora, tá? Vamos clicar aqui na categoria e vamos escolher a categoria de clínica aqui, ó Clínica, beleza? Eu sei que tem psicólogo, fisioterapeuta lá, então vou colocar aqui clínica de fisioterapia mesmo que tem várias categorias lá, beleza? Vamos adicionar o endereço aqui e nesta parte eu vou colocar a visão de satélite pra me orientar melhor aqui porque eu gosto de ver os prédios aonde eu tirei as fotos que eu fico mais bem orientado do que de um mapa, assim, só com os quadradinhos aqui, né? Clicamos no canto superior direito ali, naqueles dois quadradinhos ali e clicamos em satélite, tá? Eu sei que é bem aqui que é a clínica, rapaziada Bem aqui que é a clínica, vamos colocar aqui nesse cantinho aqui e dar um ok, beleza? Dá um ok ali e agora a gente pode clicar aqui embaixo em adicionar telefone, horário, site, data e fotos pra gente colocar as fotos que a gente tirou do local direitinho lá, tá? Vamos adicionar uma foto aqui, vamos adicionar as duas fotos que eu tirei lá da clínica Vai aparecer aqui embaixo, beleza? Tranquilo? Apareceu E agora, rapaziada, é só clicar no canto superior direito ali na setinha azul e você vai estar cadastrando o novo ponto no mapa ali A gente ganhou pontuações por cadastrar novos pontos no mapa, por editar, por colocar fotos também E o Google Maps tem uma classificação, tem um ranking também de melhores cadastradores, vamos dizer assim, no Google Maps aqui E quanto maior o seu nível, mais o Google vai te dar um crédito aí e mais rápido vai aprovar os seus pontos aqui Provavelmente o meu já foi aprovado porque eu sou um ranking extremamente alto Eu tenho mais de 1 milhão e 800 mil views nas minhas fotos aqui no Google Maps, né? E muitos pontos cadastrados, tá? Agora a gente vai pro PC que eu vou ensinar a você como que você cadastra na versão de computador, beleza? Só um adendo aqui, rapaziada Provavelmente a Niantic está utilizando sim o Google Maps pra fazer esses novos cadastros de Pokéstop e ginásios na cidade de você aí Mas também pode ser o OpenStreetMap, tá? Se você precisar do tutorial do OpenStreetMap, como que mexe lá, como que cadastra Eu já vou deixar o link do vídeo que eu já fiz aqui em cima do card pra você assistir, beleza? Agora vamos pro tutorial do PC continuando o vídeo aqui Pronto, rapaziada, a gente tá aqui dentro do Google Maps direitinho aqui Se você não sabe o link, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você ir direto ao ponto aqui, tá? Primeira coisa que você vai fazer aqui Você já sabe onde é que vai cadastrar o ponto aqui, a sua mercearia, a lojinha Então já vai fazer o seguinte, rapaziada Pega o mousezinho aí, clica aonde que é o cadastro da loja lá Vai aparecer um pin aqui, bem pequenininho Clica com o botão direito do mouse em cima dele E clica em adicionar a Missing Place Ou adicionar local ausente se o seu estiver em português, beleza? Vamos lá Vamos colocar um nome aqui que é Merce... Pera aí, Mercearia Moreira Acabei de tirar foto ali na rua lá, né? E agora a categoria aqui, como tá em inglês, eu vou colocar Story aqui mesmo Que é uma loja, né? Beleza? E aqui já temos o endereço que a gente já setou aqui no mapa lá, no pin E agora vamos clicar aqui nesse menu aqui embaixo aqui Pra abrir novas opções pra gente colocar fotinhas da localidade lá, né? Vamos adicionar uma foto E vamos adicionar essas duas fotos aqui Não dá pra adicionar as duas de uma vez Você clica na primeira e clica em abrir Ou clica duas vezes, tanto faz E agora clica nesse botãozinho aqui da câmera aqui E adiciona uma outra foto aqui Clicando duas vezes ou clicando em abrir também Próximo passo, rapaziada Depois que você preencheu todo o cadastro aqui Da loja, da mercearia, do supermercado Enfim, do que você quer cadastrar aí É só clicar aqui no botão enviar Ou sende se o seu estiver em inglês aqui Agora é só aguardar o Google Maps Aprovar a sua solicitação aí, beleza? Tá terminando de subir as fotos ali no upload Beleza? Obrigado por contribuir com o Google Maps Vou dar um down aqui e ó, já acabei com minha solicitação aqui Tanto no computador quanto no celular É extremamente fácil e vai ajudar pra caramba A Niantic identificar novos pontos Pra trazer novos Pokestops futuramente aí No mapa do jogo aí Via Google Maps, beleza? Então por hoje é só Espero que essa dica tenha te ajudado pra caramba E tenha tirado todas as suas dúvidas aí Tanto no cadastro do celular Quanto no cadastro via PC Via computador, beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo E ativar o sininho de notificações Pois temos vídeos novos praticamente todos os dias aí Às 18 horas de Pokémon GO Dicas e gameplays também, beleza? E agora eu vou ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo Live gameplay e até mais!